Essa alcatra aqui, a francesa, tá quanto? É, depende do ponto da carne, senhor. É, a bem passada. Bem passada tá 0,003 Bitcoin. E a mal passada? A mal passada tá 0,5 Bitcoin. Caramba. Bom, eu queria a bem passada, então. A bem passada? Tá ótimo. Bem passada, 1 Bitcoin... Ué, peraí, você não falou que era 0,003 Bitcoin? Sim, era. Agora tá 2 Bitcoin. E esse pene bolonhesa aqui tá quanto? Pene bolonhesa, que aliás é muito bom, tem uma boa série, tá 2,3 Bitcoin. Tem uma coisa mais barata nesse cardápio? Tem, senhor. Tem a alcatra francesa, que tá 0,2 Bitcoin. Você não falou que era 1 Bitcoin? Falei. Eu queria alcatra mesmo, então. Tá ótimo, alcatra. E pra beber, o senhor deseja alguma coisa? Esse suco aqui de abacaxi com hortelã, tá quanto? Tá 1,5 Bitcoin, senhor. Suco tá mais caro que alcatra? Não, senhor. Alcatra tá 2,5 Bitcoin. Ah, não, cancela tudo, então. Eu vou querer só uma água. Ok. A água tá 5 reais. É mais ou menos, Bitcoin? Não, a gente não trabalha mais com Bitcoin, não. O senhor falou que o cardápio todo aqui era em Bitcoin. Sim, mas é porque a gente acabou investindo tudo em Bitcoin e acabou falhando, entendeu? Agora, inclusive, não é nem mais um restaurante. Isso aqui é um boteco agora. Peraí, Fabrício! Porra, eu tô atendendo um rapaz aqui. Fala, meu chefe. Água com gás ou sem gás? Pode falar.